Quando eu terminei meu ensino médio, com 17 anos, eu estudava num colégio técnico lá em Belo Horizonte. E por estudar em colégio técnico, eu achei que eu era mais da exatas, na turma da exatas. E eu me frustrei muito nisso. Eu entrei num curso na faculdade, eu fui fazer geologia lá no UFMG, depois que eu terminei meu curso técnico em química. Acabei me frustrando com o curso, achei que no fim das contas não era pra mim aquilo. Aí nesse último ano eu estudava muito longe de casa, moro em Nova Lima, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu nunca tive tempo, muito tempo pra estudar, porque eu ficava há quase 5 horas no meu dia dentro do ônibus. Eu ia voltar da faculdade e da escola, porque no meu ensino médio eu estudei lá no colégio técnico da UFMG. Também é no mesmo campus, e é muito longe da minha casa. E essa coisa da pandemia, né, eu... Começou e tal, e eu vi que eu podia tirar algum proveito disso. Então eu decidi que eu ia estudar, pra prestar o vestibular, né, já que eu tava insatisfeito com o meu curso. E aí eu consegui... Eu já tinha trancado o semestre da minha faculdade, então eu não podia trancar outro. Eu acabei conseguindo conciliar as coisas, porque eu tava dentro de casa, tava acostumado a não ter tempo pra nada, tava o dia inteiro no ônibus, né. E agora que eu tinha muito tempo. Então eu consegui, assim, com a ajuda do pessoal do quadro, consegui me dedicar, consegui organizar bem o meu tempo e estudar pra... Na medida do possível, né, com todas essas coisas de ter que... De tá conciliando ali com a minha graduação, conseguir estudar e conseguir alcançar esse meu sonho, né. E o que você acha que foi essencial, assim, pra você conseguir equilibrar essa rotina da faculdade, da extensão e a rotina do vestibular? Então, o que foi, assim, essencial mesmo foi a questão de não ter que sair de casa pra poder ir até o cursinho pra estudar. A gente tá nessa pandemia, né, então se eu tivesse que sair de casa e ir lá pro centro de BH pra fazer um cursinho, não ia ter dado certo, porque ia ficar muito cansativo. E acho que poder fazer tudo online facilitou muito, facilitou muito mesmo. Entendi. E, assim, quando você olha, assim, por todo esse processo que você passou, né, poxa, desde quando começou a pandemia e você começou a estudar, você ficou recluso dentro de casa, porque eu não podia nem sair, pelo que você tá falando, você... Você lembra quantas horas por dia, mais ou menos, você estudava? Eu só conseguia dedicar pro cursinho quatro horas, porque eu tinha que, como eu falei, eu tinha que trabalhar, na extensão do museu que eu fazia, e fazer as minhas coisas da faculdade. Então, eu tinha pouco tempo, e aí o tempo que eu tinha, tinha que render. Mas, então, dava ali umas... Eu dedicava ali essas quatro horas, mas, assim, eu ficava sentado aqui no computador umas oito horas, umas nove e oito horas pra fazer minhas coisas. Mas, estudando mesmo, eram quatro, cinco horas? Era. Entendi. Eu preciso entender, e até pra ser claro com as pessoas, se o método que você seguiu, no caso, o método quadro, ele aumentou ou não a sua produtividade. Aumentou demais. Essa questão dos exercícios, eu nunca... Por exemplo, lá no ensino médio mesmo, eu não tinha costume nenhum de pegar a lista de exercícios pra resolver. Então, eu acho que essa coisa de, tipo assim, ter que dedicar um tempo pra cuidar disso, pra fazer esses exercícios, eu acho que me ajudou bastante, porque eu consegui calcular mais o tempo que eu tinha pra fazer as questões, né? E aí, na hora da prova, eu me senti mais confortável pra resolver aquelas 90 questões lá do ENEM, por exemplo, porque são muitas questões, entendeu? Eu acho que essa parte, assim, foi fundamental. E, assim, quando você olha essa história, né, qual foi a grande transformação que o método que você usou pra estudar trouxe pra sua vida? A principal transformação foi aprender a lidar com o tempo, porque as coisas, assim, você não tem a vida toda pra fazer as coisas, elas precisam ser feitas com algum prazo, né? Ele pode ser muito curto, ou ele pode ser um pouco mais longo, mas é importante você se bater a isso, né? Porque, senão, o tempo vai passar ali e você não vai ter feito nada. E eu acho que isso eu vou levar. Que é a questão de organização mesmo, de conseguir planejar as coisas pra poder tocar, assim, a vida com maior fluidez. Porque se você ficar postergando demais tudo, essas coisas, uma hora, você vai ter que fazer, entendeu? E aí, pode ser que você não consiga fazer com muita qualidade. Então, eu acho que esse controle, assim, é importante.